Salve, salve galerinha, olha que estão fazendo aqui ó, um videozinho pro canal, aqui é o Luiz e aqui é o Teus, pra ficar assistindo os dois aqui. O que é o Teus? Se acionando, Luiz jogando o G, vai, vai, tem toda a capa, não conseguiu, deu se fosse acionando, ave maria, olha o G, nossa, nossa, velho, tá exposto. 2,90, puxou, sumiu, ai Luiz, ai Luiz. É o Luiz, ai pai, Luiz, tá ganhando, primeira rodada, já foi, já foi, já foi, galera, depois vou ficar gravando uns videozinhos pra vocês aí, esse aqui é meu amigo Luiz, esse aqui é o Teus. tem gente como aqueles não, tá ganhando e o Ceus... ctionsa.com ó a brú!k E logo a brilhante vem Ó, vou ter lá o que tomando o carro Ô, Guilherme Ó, Guilherme Eu tô gravando aqui, se quiser depois eu mando lá pra vocês Eu também tô gravando Oh, Guilherme O que é que eu tô gravando aqui? Ô, meu, valeu que não é nada tranquilo O bichinho tá chegando O bichinho tá chegando O bichinho tá chegando Tá chegando Tava, né? Agora tá O bichinho tá trabalhando no mercado AVE MARIA, NUDE, AVE MARIA, O CAPA DO LUIS, MOÇA, LUIS TÁ GANHANDO, LUIS É MUITO BÃO, LUIS É MUITO BÃO, LUIS É MUITO BÃO, LUIS É MUITO BÃO, TÃO PEGANDO AÍ, OH, PEGA O DEDELE, E DEIXE AQUI TAMBÉ, LUIS, AH, GANHANDO, LUIS, AH, GANHANDO, LUIS, AH, GANHANDO, SAVE MARIA, LAQUAU ULTO, LUIS JÁ METEI SEU CAPA NO CANAL MA cachMA, GANHANDO, LUIS JÁ METEI SEU CAPA NO CANAL Vai Cleiton, eu confio, Cleiton, eu confio Ai meu capa moço Luiz está em 3 a 0 Ave Maria Maria Luiz Luiz está em 3 a 0 Ai meu capa moço Luiz está em 3 a 0 Favela, vai de boca, olha só a favela Favela é um gorro, um gorro sem joelho Olha o gorro sem joelho Ele olha para o Max O Max despeitura, despeitura Ele bota a cara, nem foda-se Favela chegou na naturalidade Com a arminha dele Olhou o Max avançando Olha o Gabriel Agora é a putaria Ah não, aí não, aí vocês perderam a chance de fazer um surubão Olha, olha só a fumaça A fumaça olha, olhou Travou a fumaça no gelo Joga gelo na cara A fumaça nem sabe onde está mais Olha, olha, nossa Nossa Quando eu vi o joelho caiu de joelho no chão Enchou o tornozelo Vamos lá Eita Olha o Favela O Favela está na bota pelas costas do Max Não, ele só fez isso comigo, Sonny Se corra, não faz isso com os outros não Viram um carro de trinta, de agro deserto Nunca vi deserto tirando trinta, mas agora eu vi Olha a deserto Pique um ump Olha ump Olha ump de um tiro Vamos lá Ai, nobre o Abelão Luiz é foda, meu irmão Isso aqui é bom também E aí, eu sou os vikings Mas o Luiz é menor ainda Vai, seu filho da puta Por que hoje eu não tenho essa caixa? É o El Arrombado na sala, sua filha da puta Que isso, cara? Cala a boca aí, mano Qual, filha da puta? Vem cá, o Fumaça é degolado E ele está com a conta aí, vejo Depois dessa, a poluição já diminuiu Vai, Tchau, filha da puta Vai, Tchau, filha da puta Vai, Tchau, filha da puta Eu fui cuidando da sala Tô arrumando, acho que vai me arrumar Um tapa de luva Um tapa de luva Ele colocou esse viado Vai, Tchau Tá? E aí 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 Acabou de puxar Ele disse que já voltava Oh my god Que hack é esse? E aí E aí E aí E aí Pausa Seu último E aí E aí E aí